Oi, my cats, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na casa do Patrick, sou eu era total, é o meu primo que edita os meus vídeos e eles, eles, junto com a minha prima Tânia, organizaram aqui um vídeo surpresa com várias pessoas me mandando mensagem e eu vou filmar aqui a minha reação pra vocês, então, vem comigo! Oi, oi, my cats! Eu sou a Lu de Anjos, eu vim aqui contar uma história pra vocês, a história da Paula Balti nasceu dia 14 de setembro de 1995, mas assim, a hora, não dá pra falar não, porque eu não nasci junto com ela, nasceu um ano de mim e também alguns meses antes, né? Então vamos lá! Seguindo aqui, eu tenho muita história pra contar da Paula, mas assim, eu conheci ela depois de muito tempo e tal tem alguém que tem muita propriedade pra falar sobre a Paula, que sem ela, essa mulher é maravilhosa mas eu acho que não existiria a Paula, acho não, tenho certeza, a mamãe da Paula então vem aqui comigo e passa pra lá Eu sempre vou lembrar de quando a Paula nasceu, que eu saí do quarto da maternidade e entreguei ela no braço do Matheus, porque ele tinha ciúme e ele falou, esse neném é meu? É, esse neném é meu? E ela bem pequenininha, rosadinha, com o cabelo arrepiado, parecendo um bichinho de pelúcia E quando chegou em casa, minha vó Virgínia, eu falei assim, a Paula é sua cara, a cara da senhora Ela falou, ah, mas eu não sou feia desse tanto não Foi muito engraçado, mas os olhinhos da Paula eram muito puxadinhos, era muito parecido com os olhos da minha vó e também do vó Rachid, né, que parece muito E momentos marcantes, a Paula, quando criança, deu muita alegria pra gente Ela era muito engraçada, uma vez ela chegou atrasada na escola, né E já tinham fechado os portões, eu fui lá na diretoria E eles abriram o portão pra ela entrar Quando os coleguinhas dela viram ela, começaram Paula, Paula, batendo palma, todo mundo gostava muito dela Ela fez, eee, tipo, cheguei Né, então assim, a gente lembra muito dela, muita coisa Ela cantava, é, hoje a Zilipoca vai piar, vai, vai balançar o pé da Rosela E a pequenininha, ela cantava essa música Então ela assim, sempre foi muito espontânea, muito pra frente, muito aparecida Mas o momento mais marcante mesmo foi quando ela me ligou E falou assim, mãe, o Ada nasceu E que eu fui lá, ela tava com a carinha assim E o Ada deitadinho no braço dela Ai, foi muito lindo, filho Muito obrigada, você me deu um, mãe, um dos meus melhores presentes da vida Feliz aniversário E a mamãe te ama muito, viu? Beijo Já deu pra ver, né, gente, que a Paulinha nasceu pra poder ser artista E agora, 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 teremos a outra parte da história Que o papai da Paula veio aqui pra deixar uma mensagem muito linda pra ela Olá, e aí, minha filhota? Três anos, bonitos Tudo bom? Então, passando aqui pra te desejar feliz aniversário, tá? Vou dizer que eu te amo muito Falar da Paula é fácil, né? Porque a Paula é um coração aberto É alegria É festa toda vez que a gente se encontra Muito beijo, muito abraço Muito eu te amo pra lá e pra cá Me deu um método maravilhoso Lindo, lindo, lindo O Ada é o mais importante que eu Eu só tenho alegria Quero que essa data se repite Se repita por muitos e muitos anos Tamo juntos sempre, pro que for preciso Tá bom? Você é meu sonho realizado, né? Você sabe do que eu tô falando Então é isso Que esse dia seja especial pra você E que nós possamos gozar de momentos como esse Muitas, muitas outras vezes Te amo do fundo do meu coração, meu amor Tá? Você é muito importante pra mim Beijo, carecão Ai, gente, muito lindo, né? Paulinha nasceu, foi um sonho realizado do pai dela Olha que coisa mais linda Gente, esse agora veio de longe Veio lá na Espanha Pra poder deixar essa mensagem pra Paula Vamos conhecer o irmão da Paula? Oi, gente, beleza? Sou o Ricardo Filho, o irmão da Paula E eu lembro que a gente tava no parquinho Assim, numa praça lá em Goiânia Eu, ela, meus irmãos Acho que os meus primos também estavam E eu era o irmão maior, né? Eu protegia o grupo inteiro Eu podia bater neles, brigar com eles Mas ninguém mais Eu lembro que a gente tava lá de fora Assim, e a Paula tava dentro Lá no parquinho Brincando com os meninos lá Na dela E disso que vem alguém, assim Não lembro quem Foi meu irmão Ou meu primo Não sei Vem correndo pra mim E falou que a Paula tava brigando Com alguém lá Que tava dando briga Então eu fui correndo lá Pra defender ela Na hora que eu chego lá Eu não sabia quem ajudar Se a Paula ou o menino Porque dava pena A bichinha era Ela tava com o cabelo Encurtinho Ela era pequenininha Fofudinha Truncudinha Descrever minha irmã Pelos olhos dela Os olhos da minha irmã É impressionante É olho de artista É olho Se eu olho pros olhos dela E você sabe Se ela tá feliz Se ela tá triste Ou se ela quer te matar Um dos olhos mais expressivos Não só os olhos A expressão corporal dela Também é impressionante O jeito que ela Troca de papel De um pra outro É É uma loucura Eu fui assistir um espetáculo Que ela fez no Rio de Janeiro E foi brutal Eu adorei Eu que fui muito pouco Em teatro na minha vida Mas eu disfrutei muito Desse lugar E falando disso Agora eu já respondo A próxima pergunta Um dos melhores recordes Que eu tenho da minha irmã E eu acho que eu vou ter Pra minha vida inteira Foi a viagem Que eu fiz pro Rio de Janeiro Com ela Foi muito impressionante A gente visitou Muitos lugares Os lugares mais bonitos Também os lugares mais Como dizer Humildes Do Rio de Janeiro E pra mim Tanto um como o outro Foi Impressionante E o jeito que ela Ela Tem amigos De todos os lados E É Sair de festa Que a gente saiu de festa Passou a noite inteira Bebendo Dançando Rindo Pra mim Foi Uau Tapioca A melhor parte da noite Quando a minha irmã Me levou pra provar tapioca Ele nunca tinha comido tapioca Uma lembrança Que eu vou levar no coração Pra sempre Ele trabalha com culinário Então maninha É seu aniversário hoje E esse é a parte de um presente Que eu posso te dar É isso Te mandar um beijo Te desejar tudo melhor E pro meu sobrinho Claramente Que eu tô Estourando de vontade De conhecer ele De brincar com ele E aí Jogar ele pra cima Espero que você venha Visitar nós aqui E se não Saiba que eu vou pra ela Quando eu puder E É isso Um beijão Um abraço E Tchau Tchau Ai gente Muito lindo Mensagem de irmão Né Que gracinha Mas então Paula Quer dizer que você nasceu Pra ser boxeadora Popózinho ali ó A próxima pessoa Gente Vem trazendo histórias Lá do fundo do baú Com foto E tudo mais Vamos conhecer Essa tia babona aí Oi Me pediram pra falar da Paula E não tem como Não falar da Paula Sem lembrar De como ela era Quando bebezinha Porque eu guardo comigo Algumas fotos E eu vou compartilhar Com vocês Ai meu Deus Horrível Olha Cor Essa aqui Que eu tô tampando A intimidade É a Paula Nota-se Que ela tá do lado De um outro bebê Esse é o Lucas Olha a diferença De tamanho E sempre que ele É quatro dias Mais velho que ela E olha Esse aqui Ele Ela Aqui no meio Paula Matheus Lucas Então como eu ia dizendo A Paula cresceu no meio de meninos Foi Os primos Os homens E ela cresceu gruta Ela era forte Ela era grande Então ela carregava As coisas Eu lembro dela E o Lucas brincando E ela carregava O velatrol Porque o velatrol Era maior do que eles Mas ela conseguia carregar E aí sim Ela foi crescendo Tendo que ser forte A vida foi impondo Obstáculos E ela foi Ultrapassando E de uma maneira Que faz com que ela Realmente Seja grande Ela continuou Crescendo Ela não parou de crescer E não está parando de crescer Ela vai continuar Crescendo E preenchendo espaços Porque essa é a Paula Onde ela chega Ela invade Ela fala alto Ela fala palavrão Ela ri Ela joga baralho Então essa é a Paula Que grita truco Seis Sobe na mesa Ela realmente preenche Os espaços E na vida Quem brilha Quem se destaca Muitas vezes É admirado Muitas pessoas Se encantam Com esse tipo de brilho Quer estar perto Quer um pouquinho Desse calor Mas outras Se incomodam E aí Quando acontecer isso Você tem que brilhar Muito mais Voa passarinho Um beijo Gente a Renata A Renata disse tudo Aonde a Paulinha Chega realmente Ela traz a luz Ela traz a felicidade Próximo vídeo Promete fortes emoções A Paula é apaixonada Nessa pessoa Então Vamos preparar o coraçãozinho Aí né gente A Paula A Paula quando era pequenininha Ficava pedindo mamadeira Falar Mô faz uma dedeirinha Pra Paula Fazia a dedeirinha Ela Mô tá quente Esfria Tornava esfriar Ela Tá bom Paula? É agora Tá bom E felicidade Você tem me dado Um beijo E eu agradeço muito Por isso E que Deus Que te consiga Muitas coisas boas Através Da sua sabedoria Feliz aniversário Eu sei Duas vezes Você tem conhecido Um inteligente Boa E trazido um beijo E um beijo E um beijo E um beijo Com meu nome Xará Ada Ai gente Que lindo né Encheu o coração De alegria Vovôzinho da Paula É Sem condições Não consigo nem explicar O tanto que ele é fofo Essa daí Que tá vindo agora Eu amo do fundo Do meu coração E por mais que a da Paula É minha também Já apropriei Tá ok E vai vir aí A madrinha da Paula E arrasta aí Olá pessoal Hoje eu vim aqui Pra falar De uma pessoa Que mora no meu coração É Pra mim é difícil É difícil E é muito fácil Falar da Paula Né Porque ela foi Minha primeira filiada Então eu sempre tive Uma responsabilidade Muito grande Sempre foi É Esse dever Com ela Né Esse dever De ser madrinha Esse dever De estar próxima A ela Em todos os momentos Da vida dela E eu tô muito feliz De agora No momento em que Eu tô vendo a Paula Crescer Que eu tô vendo a Paula Desaflorar Poder estar aqui com ela Ajudando nesse trabalho Segurando na mão dela Né Ela tinha uma mulher Maravilhosa Uma mãe maravilhosa Uma profissional maravilhosa Mas ela é humana É Uma das Uma qualidade da Paula Que não tem como Ninguém Ela é muito humana Ela se doa Em tudo que ela faz Ela se doa Para as pessoas Às vezes se decepciona Por isso Mas faz parte Filha Eu tô aqui pra te dizer Que a madrinha Tira muito 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 Do fundo do meu coração E que você sabe O tamanho do meu amor Por você E você sabe Que eu estarei aqui Sempre É como eu digo Sempre Para as pessoas Que eu amo Sempre E pra sempre A madrinha vai estar aqui Pra você Te amo Te amo Parabéns Obrigada A gente ainda é muito apaixonada Né Dessa filhada Muito lindo É sempre bom ter pessoas Dispostas a estar Sempre do nosso lado Mas ó Não acaba por aqui não Sua segunda mamãe Paulinha Tá chegando por aí Você quer outro leitezinho Aí Pra poder te ajudar E a avó 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 E a professora ligando pra mim Toda semana Tinha que meu colega ir lá Pra ver como é que ela tava Pra ver lá Aquela alegria Só rebolando A coisa mais linda Na escola E eu ficava tão feliz E eu ficava tão feliz de ver ela Daquele jeito Alegre demais Que eu desejo muita felicidade pra ela Porque eu cuidei muito dela E muito caro por ela Eu lembro nos momentos Que eu arrumava e ela Dava pra mim Vestia a roupinha Pra ali Possear com o pai dela De noite chegava Chegava rindo Depois da vida Ela foi muito alegre E hoje ela é muito alegre Muito feliz Que Deus amém Essa felicidade dela Porque nunca Ninguém vai cortar essa alegria dela No mundo Eu amo ela demais Que eu amo meu coração E feliz Eu gostava pra ela Que Deus dá muita saúde Muita felicidade E que não venha nos carim dela Todo dia e toda hora Amém Amém Oi, eu me chamo Mariana O primeiro contato que eu tive com a Paula Foi há mais ou menos uns 12, 13 anos atrás Que foi na época do colégio E desde o momento que eu vi ela Eu já sabia Que a gente ia ter uma amizade muito forte As duas encrenqueiras da escola Tanto é que estamos aí até hoje Mais de 10 anos de amizade Ela lançou valsa no meu aniversário de 15 anos Pra vocês terem uma ideia E eu acho que quanto mais o tempo passa Mais eu e ela nos aproximamos E eu fico muito feliz por isso A Paula pra mim é uma pessoa Eu não consigo nem descrever Ela é simplesmente maravilhosa De todos os jeitos Ela é uma companhia maravilhosa Ela é linda Por dentro e por fora Ela é uma mãezona Ela é uma conselheira também maravilhosa Eu tenho todos os adjetivos Que eu puder usar pra descrever a Paula Só acho que ainda vai ser pouco Maravilhosa E eu torço muito pela felicidade dela Cada conquista dela também me deixa muito feliz Porque ela é uma pessoa merecedora, batalhadora E é isso E eu quero te falar, Paula Que eu te amo muito E eu louvo a Deus por ter sua amizade Eu também E muitos anos de vida pra você Amém, viva o fundão Que amiga gata, hein Como diria o digiríssimo O Alisson, dono da Toca das Raposas Ruimbeira Mentira Mas uma mensagem de uma pessoa muito querida E amada pela Paula Então, ó Presta atenção que a prima da Paula Tá vindo aí, viu? A Paula é uma garota maravilhosa É uma verdade Uma verdade, uma presente que eu tive na minha vida Deus colocou essa garota na minha vida Porque ela é incrível demais Merece todo o sucesso do mundo A melhor amiga, a melhor conselheira Corajosa, destemida Encarna a vida Tem medo de nada Simplesmente maravilhosa Por dentro, por fora O charme que ela tem O que ela conquista Onde ela quiser E o que ela quiser Eu só tenho o que aprender E o que admirar Simplesmente incrível Eu amo muito E ela é simplesmente Varecedora de tudo Que ela tá conquistando De tudo que ainda tem por vir Beijo, prima Te amo muito Ai, que fofa, gente Olha, o vídeo tá ficando longo Tá, mas Tem importância? Não tem Porque, olha A gente não tem culpa Se todo mundo tem alguma coisinha Pra falar da Paula, né? Que aí vem a vovó Cidinha Uma mulher incrível Que é super apaixonada pela Paula Que é o primeiro vídeo Da minha avó Cidinha Vem comigo Então, falar sobre a minha neta Paula É muito fácil Porque o que eu acho dela realmente É que ela é uma menina muito linda E... E muito simples Sabe? Mesmo agora que ela tá, né? Ganhando bem Graças a Deus Ela continua sendo simples Muito simples Muito simples E isso pra mim é muito bom Porque eu também sou, né? Então, é... Digamos que ela puxou um pouquinho A mim Apesar dela ser muito mais bonita, né? Mas eu a amo muito Muito mesmo E também sou apaixonada no netinho Apesar de eu não ter tido a oportunidade De ficar perto Mas... Isso ainda vai acontecer Se Deus quiser Tá? Pois é, então Eu gostaria muito de estar sempre perto Do meu bisneto Mas... Se Deus quiser Ainda vai acontecer E aí eu quero que a minha neta Seja muito, muito feliz Porque ela merece Ela é muito linda E eu a amo muito Beijo Aí, gente Chega a dor do coração Né? Vovó Cidinha Você vai sim Vai conseguir Acompanhar a Paulina A trajetória dela Vai acompanhar o Adam Olha Essa também não podia ficar de fora Vamos ver um vídeo De uma outra amiga Irmã da Paula Olá Oi, Thaís Eu sou amiga da Paula Nós somos amigas há uns 10 anos Amiga de escola Nunca mais Nós estivemos no terceiro ano do ensino médio Eu estava entrando pela primeira vez na escola Tinha entrado com uma outra amiga do Assim Comum E ela... A Paula começou a estudar Ela chegou no meio do ano Do ensino médio E ela já tinha estudado naquela escola Então ela conhecia quase todo mundo E ela chegou A primeira vez que eu vi ela Foi na Nachulete Ela chegou, me abraçou e falou assim A gente vai ser amiga Nem quebra Eu me olhei e falei assim Como assim? Ela falou assim Eu sonhei com você E eu sonhei que a gente Se tornava muito amigas É verdade Eu não vi o seu rosto Mas era você Tenho certeza que era você E eu lembro disso até hoje Porque eu achei muito estranha ela Eu falo pra ela Eu achei muito estranho E eu fiquei assim Gente, como assim? Porque ela é daquele jeito Ela é alta as traumas Ela conversa Ela brinca Ela sorri Ela fala alto E eu já era mais tímida Sou ainda Mais tímida Mais na minha Mais reservada E o momento que eu guardo comigo Mais especial A nossa amizade Foi no dia do meu casamento Ela Nós éramos cinco amigas E eu era a que falava que Não iria casar tão cedo Nem ter filho tão cedo É verdade Não queria nem namorar E fui a primeira A primeira a casar Eu me gravidei E eu deixei perguntar pra ela No dia do meu casamento No dia eu chamei elas E claro que todas tiveram Uma reação muito boa Mas falando hoje da Paula Eu posso dizer que Eu guardei isso A nossa amizade Assim de uma forma Muito positiva Porque eu me lembro Não sei se ela vai se lembrar Da mesma forma Mas eu me lembro De como ela ficou feliz Das palavras que ela usou pra mim Ela falou pra mim Que seria a melhor fase Da minha vida E ela ficou muito feliz E me abraçou Então Eu guardei isso comigo Eu acho que De tudo que eu lembro De todas as coisas boas E legais Que já passamos Pra mim Foi o mais importante É o que eu vou levar A minha vida toda Porque realmente Foi a melhor fase da minha vida Que bom, amiga Hoje ela tem o lado Ela pode entender isso Então é alguém que Eu gosto muito É alguém muito especial pra mim Que eu amo muito É uma amiga realmente pra mim É alguém que eu quero levar A minha vida toda Vamos É alguém que Eu vejo Coisas boas Eu vejo luz Eu vejo Deus E muitas coisas Ela sempre me chama pra ir pra igreja É a minha amiga santa E são pessoas que nos fazem bem Que nos fazem me sentir bem E a Paula é essa pessoa pra mim Você também Hoje Os meus olhos E sim A Paula é uma mulher Muito guerreira Muito forte E eu vejo ela muito longe Que eu acredito Que ela vai chegar muito longe Eu recebo Daqui uns dias A gente quase não vai estar se vendo Vai sim Porque eu acredito sim Que você vai chegar Em alcançar tudo O que você sonha Porque você tem potencial Porque você é guerreira realmente Você acredita Você se dedica Que você vai atrás do que você quer Você tá completando mais um ano de vida Né amiga E eu só quero te dizer Que eu espero Que você conquiste Tudo, tudo, tudo Tudo de melhor Na sua vida Que você tenha Tudo realmente Que você sonhar Que você tem Muitas felicidades Muito amor Muita paz Prosperidade também Mas o mais importante Muitas felicidades Muita paz Eu acho que pra mim É o mais importante Amém E eu tenho certeza Que pra você também é Amém Que você conquiste Todos os seus objetivos Que você nunca perca Esse jeitinho seu Independente Do que as pessoas Às vezes falam De como as pessoas Reagem em muitas formas Nunca perca o seu jeito A sua luz Porque É isso que te faz Ser cada vez mais especial E quem tem você na vida Sabe o que eu estou falando Sabe o quanto é importante O seu jeito de ser Sabe o quanto É bom Ter alguém assim Na nossa vida Eu te amo muito Ah Paula Eu te entendo Sempre fui dessas também Vamos ser amiga? Não Não te perguntei Entendeu? Você vai ser amiga Sim Você não tem opção Vem aqui Bora comigo Agora Vem aí O xodãozinho da Paula Há quem diga Que a Paula Aprendeu a cuidar de criança A partir dele Entendeu? Meu irmão Luiz Ela é apaixonada Nesse menino Então vamos ver O que ele tem pra falar Eu sou muito grata O meu irmão Luiz O meu irmão pode ir Se não Se criança não pode Ela não ir Porque onde não cabia Não cabia a Paula E eu quero agradecer muito A ela por isso Beijo Gente ele é um fofo Fala se não é Presta atenção nisso Você viu esse menino Tanto que ele é bonitinho Não tem como não amar ele Vamos ficar agora Com a prima Que foi praticamente Igual eu também Só que foi muito longe de mim Uma prima adotada Uma prima do coração Vamos ver o que ela tem Pra falar aí também Oi prima Espero que você esteja gostando Dessa pequena homenagem Que a gente está fazendo pra você Com muito amor E muito carinho E... Com cabelo bonito Falar de você É complicado Porque É só Carinho E muita emoção E muito amor Porque foi o que você Sempre deu pra gente Foi o que eu sempre recebi De você É Ensinando bastante Também porque eu aprendo Bastante com você Eu também E hoje eu vou Lembrar de um momento Assim pra mim Que De vários que a gente teve Mas um que eu quero deixar Em pauta Foi o seu primeiro milhão Que a gente Foi no começo da panelinha Você estava grávida E aquele momento Eu A gente estava aqui Na casa da Ludmilla Na comemoração E Eu vi que você bateu O seu primeiro milhão Aí eu fui te ligar Você estava em casa Sozinha E estava bem Tristezinha E aí E eu Tipo Como assim Como que a A Paula Ela não vai ficar sozinha Nesse exato momento Aí a gente fez Aquela comemoração toda Coloquei todo mundo Que estava aqui Para te dar Parabéns E só queria te dizer Que nunca mais Na tua vida Você vai ficar Sozinha Nesses momentos Especiais Que a gente Está aqui Por você A gente vai estar Sempre aqui Por você E eu espero E eu espero Que você Conte com a gente Para tudo O que você Precisar A gente A gente ama Muito você Muito 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 Você é uma mulher Maravilhosa Uma mãe Maravilhosa Uma amiga Maravilhosa Família Maravilhosa Me abraçou Desde o começo Me adotou Como sua prima E eu te amo Muito Feliz aniversário Que Deus te proteja Sempre E é isso Eu espero Que você curte Esse dia Que esse ano Seja um dos mais Iluminados Da sua vida Amém E um beijão Um abraço Tá Beijão Paulinha Do fundo Do meu coração Também Que eu posso Te dizer Que no que Precisar De mim Também Pode contar Você não tá sozinha Você nunca mais Se depender De mim Se depender Da Tânia Você nunca mais Vai se sentir sozinha Nos momentos especiais Da sua vida Amém Essa de agora Gente É internacional Beijinho Entendeu Vem lá Dos Estados Unidos Minha filha E tem uma mensagenzinha Pra você também Paulinha Feliz aniversário Linda Da sua prima Aqui dos Estados Unidos Que esse ano Seja cheio De alegria De amor De felicidade De saúde Que seu dia Seja maravilhoso Como você Eu te amo muito E eu tô com muita vontade De conhecer você Eu conheço ela pessoalmente Que ano que vem Eu posso te conhecer Amém Te dar um abraço Muito, muito apertado Mas eu te amo Mas eu te amo De um abraço De unha bonita Ai gente Será que assim Enquanto sai Tem que sair né Paulinha Grava tudo pra gente Você pode se conhecer Ela aí Porque Até eu fiquei aqui Ó Na curiosidade De saber como é que vai ser Se encontro Vocês três aí Eu sou Brincadeiras à parte Vem aí O irmão O segundo irmão Mais velho No caso né Eu sou No meio E assim ó Pra deixar uma mensagem Muito bonitinha Pra Paula também Vamos ver o que ele tem pra falar Meu nome é Matheus Balti Eu poderia dizer Muitas coisas Sobre a minha irmã Eu conheço Perfeitamente A minha irmã Os defeitos As qualidades Mas realmente O que me impressiona E o que chama a atenção De todas as pessoas Que convivem Com a Paula atualmente A doente É que ela se tornou Com o seu feminismo Isso eu digo Com muito orgulho A mais influenciadora E isso É uma qualidade Assim Excepcional De pouquíssimas pessoas E me admira muito Isso Espero que o nosso futuro Nos aguarde Momentos brilhantes Magníficos Encantadores Divertidos E Uma boa conversa Gente Esse foi o irmão da Paula E Não menos importante Eu né Paulinha Meus parabéns No fundo do meu coração Você foi uma das pessoas Mais importantes Na minha vida Você me ajudou Inúmeras vezes Sempre que eu precisei Obrigada Por todo o carinho Por toda a dedicação Que você teve por mim Por não ter desistido Da minha amizade Por me manter perto De você E eu sou ajudando As melhores coisas do mundo Por toda a felicidade No mundo Pra você Obrigada Que a sua família Seja assim Muito abençoada Por Deus E é isso Obrigada Eu também te amo Muito obrigada Por tudo Muito obrigada Por tantas coisas Que você fez Por mim E o mês Peraí Não acabou ainda não Achei que não ia vir ele Aqui, né Então Tenho muitas coisas Pra falar de você Você é uma pessoa Incrível Certo Uma pessoa que Acredita No potencial Dos outros Uma pessoa que Ajuda todo mundo Sempre que A pessoa precisa Assim Nos conformes Que você pode Estar ajudando Entendeu Uma pessoa que Igual todo mundo Já falou Que chega no local E alegra todo mundo Certo Assim Me deu uma oportunidade De De estar trabalhando Com você Como seu editor Uma oportunidade Foda Entendeu Eu agradeço Demais isso Isso foi Incrível Certo E Essa pessoa Que você é Tipo assim É a pessoa Mais maravilhosa Que eu já vi Entendeu Você é incrível É Fenomenal Eu espero que você Tenha gostado Prima Desse vídeo Eu amei Que a gente Preparou com Muito amor e carinho Com todo o amor E carinho do mundo Foi só uma demonstração Do que A sua família Do que os seus amigos Pensam e sentem De você E Pelo que eu vi Foi coisas muito boas Ainda bem Que bom Imagina Mas é isso Prima Um beijo Que esse dia Seja iluminado Para você Certo Que você consiga Alcançar Ainda mais Seus objetivos Conforme você Já está alcançando Mas eu quero Ainda mais Entendeu Que você Chega Num patamar Top 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 Eu quero Que a gente Cresça junto Isso No caso E É isso Te amo Do fundo do meu coração Você sabe Porque eu sempre Vou estar aqui Para o que der e vier Para o que você precisar Eu vou estar aqui Tá Um beijo Um beijo E ó Só Mais uma coisinha Aqui para você Só bem secar Fica com a sua coisinha Mamãe Ai gente Amei Me emocionei Obrigada 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 Merece isso Muito mais Vem cá Com essa cara sua Que bom que aparece Esse barrigão Que eu quero mostrar Aqui ó A priminha doada Na Alice É Oi Mamãe A missão da Lúdia Apresentadora Check Concluída Amei A participação De todo mundo A surpresa Espero que vocês Tenham gostado Esse vídeo Fica no canal Para me lembrar Sempre das pessoas Importantes Tem vídeo Dos meus avós Que a gente sabe Que não é eterno Então eu sei Que eu sempre vou ter Uma eterna Lembrança Maravilhosa Foi muito bom Ouvir coisas De pessoas Relembrar de momentos De pessoas Que às vezes A gente esquece E foi muito importante Para mim Eu tenho muita gratidão Por esse vídeo Tenho muita gratidão Por tudo Muito obrigada Espero que vocês tenham gostado Também E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau